Música Droga, droga, não tem nada para fazer esse castelo? Menino, mas o que você está fazendo aqui? Ah, hoje está uma chatice, as crianças foram para a escola e eu não tenho nada para fazer, não posso te ajudar, tia Morgana? Bom, já que você está aqui, pegue as patas de areia que estão ali e coloque no cadeirão, por favor. Melo, o que foi que você fez? Ai, está quente, está quente, está quente. Eu tenho barco. Eu tenho barco. Eu tenho barco. Eu tenho barco, eu tenho barco. Eu tenho barco, eu tenho barco, eu tenho barco. Finalmente a minha apareceu para brincar no bingo. Vamos brincar, vamos, 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 por favor, vamos. Eu até brincaria, mas tomou a nele, come. Bem que podia te dar uma pizza agora, né? Hum, é mesmo. Esse castelo ainda deve valer uma flor da tumba, mas nas tentativas de conquistá-lo sempre tem nada errado. Preciso armar algum disfarce para lutar. Opa, acho que alguém vem aí. Corteiro! Ei, Corteiro, para trás dele hoje. A ceia de hoje é onde tu cai de pé e corre deitado. Essa é fácil, é a mioca, pulando em paraquedas. As postas certas. Príncipe, prático, pro amor, maçanil. Olha lá, olha a pizza. 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 O que é isso? O que é isso? Esse é o Dami do Congo. Ele mora aqui no bairro, Dami não faz tempo. E o melhor, ele trabalha no disco pizza. Por um acaso que você está segurando são pizzas. Pizza. 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 Nossa, dois pombôs? Pode ter alguma coisa levada aqui. E nada o quê? Mais pizza. Eu sou o verdadeiro. É claro que não. Eu sou o verdadeiro. Não, eu que sou o verdadeiro. Só tem um jeito de saber. Um pombô de verdade sabe dançar como ninguém. Então, um, dois, três, vai! Aê! Eu também sei. Hum, já descobri quem é o falso pombô. Ele deve ser alguém que fala muito a nobrinha. Ah, você é o doutor abobrinha. Tudo bem. Desta vez o meu plano falhou. Mas este castelo ainda será meu, meu, meu. Eu não te chamo doutor pompeu pompilho pomposo. E agora vamos comer pizza. Aê! Aê!